Uma das regiões fortemente atingidas pelas enchentes foi a região do Vale do Taquari e doações de vários estados estão sendo recebidas para garantir a alimentação dos animais. A região do Vale do Taquari foi fortemente atingida pelas enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul. Muitas famílias perderam suas casas e também seus meios de subsistência. Mas em meio a tantas adversidades surge a solidariedade. Doações de várias partes estão chegando para ajudar a comunidade a se reerguer. E uma das preocupações é quanto à alimentação dos animais que também foram afetados. Por isso, uma campanha está arrecadando doações para garantir que os animais tenham o sustento necessário. Esse caminhão veio do extremo oeste de Santa Catarina, trazendo uma carga de doações com mais de 800 fardos de feno que vão auxiliar na alimentação animal aqui na região. Então, inicialmente, a Gadolando tem organizado o pessoal que quer fazer as doações. E as doações têm vindo de todo o país. Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, alguma coisa do Rio Grande do Sul também. E ela organiza essa demanda e a Ematera, então, fica nos pontos de distribuição e nos municípios atingidos, fazendo o levantamento do pessoal que realmente necessita, de forma a garantir que chegue em quem realmente esteja precisando. Até o dia da gravação, já tinham chegado mais de 40 cargas. Já é um volume que aparentemente é significativo, mas a demanda é muito grande. Então, nós temos pontos, aqui em Teutônia é um dos pontos, mas tem pontos também em Lajeado, Arroio do Meio, Venâncio Aires, Rio Pardo e outros pontos, do lado de lá do Rio também. Então, a demanda é muito grande, porque a perspectiva para conseguir produzir alguma coisa de alimento agora no inverno, dificilmente, porque não tem semente de pastagem de inverno no mercado, que a safra passada foi frustrada. Os silos que o pessoal colheu foi tudo embora, lavoura do safrinha também. Então, na melhor das hipóteses, em final de agosto, início de setembro, se consegue plantar alguma coisa de pasto de verão, para dentro de depois, mais 30 ou 40 dias, ter alguma coisa de pastagem. E se lá a gente se der tudo certo, só vamos ter de novo lá no final de dezembro. Então, é um período grande sem alimento e a demanda é muito grande. Essa quantidade que tem aí, se fosse depender exclusivamente disso, daria para em torno de três dias apenas. E aí, ressaltar esse pessoal que está doando, eles é que estão fazendo a diferença. Eles, é emocionante até a quantidade de doações que tem vindo e a mobilização deles. Esse produtor disponibilizou a propriedade para receber as doações até a distribuição para os produtores. O trabalho que inicialmente foi árduo, pelas condições climáticas também, que afetaram bastante. E é que nem você falou, a gente precisou de gente, a gente conseguiu muitos voluntários, pessoas aqui da nossa cidade, ao redor, aqui da nossa propriedade, ajudaram. Então, foi importante esse trabalho individual de muitas pessoas auxiliando nessa função. Então, para que a gente via os produtores à mercê com situações críticas com os animais, então, isso nos sensibilizou e fez com que a gente se movimentasse. Então, a gente criou esse ponto aí, estamos à disposição 24 horas praticamente aqui, desde a chegada do recebimento dessas doações também, para carregar, auxiliar esses produtores na necessidade deles. Então, a gente não mede esforços hoje para poder estar ali, mesmo no fim de semana, e fora de horário para poder esses materiais chegarem neles. Além dos danos materiais, perda de animais e pastagens, as enchentes trouxeram impactos em toda a cadeia produtiva. Esses impactos são recorrentes desde setembro, quando a gente teve as enchentes setembro, novembro e agora essa também. E anteriormente já tínhamos três anos de seca, onde não tínhamos uma reserva muito grande ou onde não tinha a qualidade desejada. Então, causou um impacto muito grande. E estas doações que estão vindo são de suma importância. O pessoal desse Brasil todo aí que se organizou para mandar esse tipo de alimento aqui para os produtores do vale aqui. Temos aqui nessa parte aqui em Teutônia, atendendo principalmente os municípios afetados do lado de cá, do rio. E temos outro ponto em Lajado também de distribuição, que também recebe feno e pré-secado, vindo do Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Goiás. E lá também estão sendo distribuídos para os municípios atingidos pelas enchentes do lado de lá do rio. Lajado, Cruzeiro, Rui do Meio, Mussum, os municípios de lá. E dessa vez, um fator muito importante para a nossa região e para o nosso estado, para o nosso país, foi a cadeia produtiva de origem animal. Tanto de leite, como o gado de corte, produção de suínos e frango, e ovos também. Então, a nossa região é muito forte, essas cadeias. Temos uma presença em praticamente todos os municípios. E, principalmente, com dificuldade de acesso, chegada de alimentação, carigamento também dos animais. E voltado para a cadeia do leite, gado de corte, ou pequenos animais, foi a questão da alimentação. Essas propriedades, elas tiveram... As que foram inundadas com água somente, de leve proporção, elas tiveram a ração, a silagem, o feno, aquela alimentação, para passar o inverno, prejudicadas. E as outras áreas, praticamente, isso não existe mais. O que ficou, as instalações, as propriedades que ficaram as instalações, a alimentação, ela foi embora. Então, isso já está há mais de 30 dias, muitos animais, muitas propriedades, com uma dificuldade muito grande em suplementar, em manter esses animais, que agora tem um período entre inverno. A gente sabe que o pessoal, toda uma organização em cima, para ter essa alimentação e suplementação, para manter a produção durante até a primavera, verão, e que entram os plantios de verão. Esses voluntários vieram de Santa Catarina, especialmente para trazer as doações. A gente teve a vontade de ajudar e conseguir, e viemos dar a mão, né? Foi doação de lá, daí nós resolvemos, como eu botei o caminhão, que é meu, né? Daí o povo ajudou com o diesel também. Mas tudo certo, graças a Deus, vamos trazer mais. Vocês vieram de onde? Nova Erechim, Santa Catarina. Vários produtores de Nova Erechim resolveram doar, né? E daí a gente fez um frete, é a quarta carga que eu estou trazendo para o Rio Grande do Sul. Quarta carga de pré-secado. É gratificante ver o apoio dessas entidades para amenizar um pouco da dor aqui, do sofrimento das famílias rurais aqui do estado do Rio Grande do Sul. Fica o nosso agradecimento, e principalmente pelo Vale do Itacoari, a essas pessoas, e que esse movimento continue incentivando outras pessoas a continuarem doando, que o ciclo vai ser longo. Então, destacar aí a importância dessas pessoas, dos doadores e também as pessoas que estavam envolvidas no transporte e nossos caminhoneiros aí também. Um movimento de solidariedade entre um grande número de envolvidos. Desde produtor lá colhendo o seu feno, o seu pré-secado, ou de outra forma também o motorista colocando o seu caminhão, o seu combustível, ou o próprio produtor também, que ele tem uma rede de integração, uma rede de cooperação, fazendo essas campanhas dentro do nosso estado, em outros estados do nosso país, para conseguir montar essas cargas, juntar esses materiais e, às vezes, formar os comboios de caminhões, como circulou muito na segunda e na terceira semana, após o enchente, para até chegar na questão daqui da entrega. E também muitos setores, setores de agropecuárias, pessoal privado, prefeituras, o próprio governo do estado está apoiando também nessa questão de maquinário e logística. Nesse espaço que nós estamos aqui também, é uma cedência gratuita do espaço, do maquinário, da mão de obra deles. É uma corrente muito importante para a manutenção desses animais, nas propriedades, para a manutenção do produtor no meio rural. E também para ele ter esse período, para ele também sentir que ele não está sozinho, que ele tem um apoio, um apoio muito grande, uma corrente muito grande, para ele não abandonar as atividades e voltar, dentro de suas necessidades, que são muitas, para retomar as atividades e continuar produzindo no meio rural. E os produtores agradecem as doações. Queremos agradecer a cada lado pela oferta desse feno ali, essa doação do feno. Temos muito agradecido, vem muito bem para nós. Estava sem, sem pasta e nada, se lá e lá só não mora, dois mortos que foram embora, e aí é complicado sem ter pasta e nada com os animais. Eu estou agradecendo a doação que estão dando, comida para os meus bichos que estão aqui, essas bolas de feno, e mais o que tem lá em casa, aqui está na minha cunhada, três cabeças que eu tenho aqui, e aí nós ganhamos essas bolas para trazer, para tratar esses aqui, sabe? Eu fico muito contente e quero agradecer as pessoas que estão dando, doando essa comida que nós temos, para dar para os nossos bichos, que nós não temos nada para dar, é só barro nos nossos potreiros, cana que nós tínhamos foi, está tudo tampado de barro, silage foi embora, milho na roça está podre, a gente perdeu tudo, tudo. Então, graças a Deus, o Aymaté está conseguindo trazer essas bolas para os nossos animais, a gente fica contente, e agradece todos que estão participando, fazendo essa força, para ajudar nós aqui, que é os bichos que nós temos que tratar. A gente não pode ver isso passando fome, que a gente fica assim, eu nem sei, eu passo palavras dizer, de tão triste que a gente fica ver os bichos sem comer, e sem trato para dar. E graças a Deus, com a força deles, a boa vontade que eles têm, e as pessoas que doaram isso aqui para nós, de todos que deram para nós, não só para mim, para todos os vizinhos, para todos que estão precisando, eu agradeço. E que Deus abençoe todas essas pessoas, que deixem dobro para eles. Muito obrigado, gente. Agradeço de coração. Olá, pessoal. Quero fazer um agradecimento especial, de coração, para todos os estados, do nosso imenso Brasil, que mandaram alimentação, para nossos animais, porque a enchente nos levou tudo, e os bichinhos passando fome. Um agradecimento especial, a todos os estados, e todos os amigos, que nos socorreram, nesse momento difícil. Muito obrigado, e é de coração. e é de coração.